Muita gente, mas muita gente mesmo, dá desculpa da sua pouca saúde, do seu envelhecimento pela genética. Eu sou obeso porque meus pais eram obesos. Eu sou diabético porque meus pais eram diabéticos. Ah, minha mãe teve câncer, então eu posso ter câncer. Está claramente provado de que isso não é importante. Está claramente provado de que a genética é apenas 20%. Está no máximo 30% da manifestação de alguma doença. Eu quero falar para vocês que o importante é o que está acima da genética, que nós chamamos de epigenética. Só para você entender, vamos imaginar que esse meu relógio seja o gene para câncer de intestino. Eu, provavelmente, tenho um gene para câncer de intestino, porque minha mãe morreu de câncer de intestino. E minha avó paterna, do outro lado, também morreu de câncer de intestino. Logo, as probabilidades são muito grandes que eu tenha também gene para câncer de intestino. Mas eu não tenho câncer de intestino, não tenho nenhum sintoma de problema intestinal. Eu tenho 72 anos e vou chegar, os 100, 105, 110, vou morrer sem nunca ter câncer de intestino. Por quê? Porque eu tenho epigenética forte contra o câncer de intestino. Vamos determinar que esse relógio seja o gene para câncer de intestino. Ele está bloqueado por uma coisa chamada epigenética. E essa epigenética pode aumentar ou pode diminuir e o gene se manifestar. Então é fundamental que você entenda da epigenética. Já que eu estou falando da epigenética, não sei se você ainda vai ter filhos. Ou se você é pai ou mãe de alguém que ainda está na fase reprodutiva. Saiba que a genética se transmite por mil gerações. A epigenética se transmite por duas gerações. Então olha uma coisa que aconteceu comigo também. Eu, desde os 14 anos, sofria de dores na coluna. Foi até aos 45 anos sofrendo de dores na coluna. Minha mãe sofria da coluna também. Eu já herdei da minha mãe. Não deixa de ser verdade. E eu, quando eu gerei os meus três filhos, eu ainda sofria da coluna. Claro, foi lá em volta dos 30, 35 anos, eu ainda sofria da coluna. Eu sofri até os 45. O que aconteceu? Os três filhos sofrem da coluna. Sofriam. Porque quando eu dou aos 45 anos, eu descobri que, não sei se é gênio ou não, o que eu tenho na coluna. Mas eu descobri que a minha musculatura era fraca. E se a minha musculatura é fraca, se eu fortalecesse, eu aumentaria a minha epigenética. Hoje eu tenho um músculo muito... Hoje, com 72 anos, eu tenho um músculo muito, muito mais forte do que quando eu tinha 30. E por causa disso, eu não sofro mais da coluna. Meus três filhos também não sofrem mais da coluna, porque eles também estão fazendo um trabalho de reforço muscular constante. Essa ontem, hoje de manhã... Hoje de manhã eu recebi um artigo publicado em maio, agora é dia 19 de maio, numa revista de envelhecimento forte, que fez uma revisão. Revisão é quando a gente analisa muitos estudos. E essa revisão concluiu que a saúde e a longevidade depende da epigenética, ou seja, depende dos hábitos de vida da pessoa e não da genética. Então, a genética, eles concluíram que influi 20% dos distúrbios de saúde e envelhecimento. Isso eles fizeram com estudos de gêmeos. Pega dois gêmeos, univitelímeos, genética é igual, um manifesta a doença, o outro não manifesta. Um tem tal comportamento e quanto mais velhos, mais diferentes são. E eles analisaram o que leva a aumentar a epigenética e a diminuir. Desde 2013, criou-se relógios epigenéticos. Sim, são mecanismos que medem a epigenética. Dá para chamar de epigenoma, que é o conjunto das... A palavra científica é metilação. Aqui está o gene. Aqui dá uma metila em cima dele. E vem outra metila, e outra metila, e outra metila, e outra metila, e fica com dez metilas. Isso é medido hoje nos relógios epigenéticos. Então, existem vários relógios, desde o de 2013, ou seja, há dez anos, que já se existe. No Brasil não se mede a epigenética. Outro dia eu recebi o convite para medir minha epigenética, daí eu fui analisar, era mandado para os Estados Unidos, e lá medi, custou um valor de quatro mil reais para fazer isso. Acabei não fazendo isso. Bom, é importante ver as conclusões aqui. Deixa eu colocar aqui. Primeiro lugar, disparado, mas logicamente disparado. A aptidão física é um dos principais fatores da longevidade humana. Quanto mais forte e maior a capacidade, maior é a epigenética. E aí ganha anos de epigenética. Então, por exemplo, eu tenho 72 anos, se eu fosse medir a minha epigenética, talvez aparecesse... Eu gostaria que aparecesse com uma idade menor que 50 anos. Talvez um dia eu ainda faça isso. Então, quanto melhor... Mais força, musculação, mais capacidade cardiovascular, exercícios aeróbicos. Agora, hoje, em questão de 15 minutos, uma paciente me mandou assim, o exercício aeróbico, a corrida pode ser feita de forma moderada? Pode. Mas não é tão boa quanto a corrida feita de forma intensa. E você tem que entender que quando você corre de forma intensa e fica muito ofegante, uma parte do cérebro, essa aqui que coordena a vida, determina que se você está ofegante é porque o teu coração não está tão bom assim. Ela não analisou que você correu a 14, 15 km por hora. Analisou que o coração não deu conta. E ele, durante a noite do exercício, já aumenta a força do coração. Então, esse processo está provado nesse artigo. Se você quer ler o artigo na íntegra, está gostoso de ler, é uma leitura fácil, não é uma leitura acadêmica. Eu coloquei no link da descrição desse vídeo, aqui embaixo, no YouTube, aqui em cima, no Facebook, e no Instagram eu não consegui colocar. Então, isso prova que a idade epigenética é mais jovem do que quem não faz exercício. Outra coisa, quanto mais tempo faz exercício, melhora a epigenética. Eu faço exercício há 26 anos. Então, eu tenho uma epigenética melhor do que alguém que começou há dois anos dentro desse nível. O tabagismo aumenta muito a idade genética. Ele gera uma ativação dos genes da senescência, do envelhecimento. Então, aqui tem um gene do envelhecimento. No meu caso, ele está bloqueado. Eu faço várias ações para bloquear os genes do envelhecimento. que ele chama aqui de genes da senescência. Quando eu... Se eu fumasse, ia diminuir essa proteção. Outra coisa são os bebedores regulares de álcool. Pessoas com transtorno de uso de álcool são, em média, 2,2 anos biologicamente mais velhos que controles saudáveis. Não é só bebida em alta quantidade. É também a bebida constante, todos os dias. Beber moderadamente todos os dias provoca o envelhecimento. Em termos de alimentação, tem uma coisa que é muito citada em todos os artigos, feito com pesquisas com animais, que é restrição calórica. Restrição calórica é dar para um animal uma quantidade de 40%, 50% de menos calorias do que a dieta normal daquele coelho, daquele camundongo, daquele cavalo, daquele porco, tudo isso já foi feito, daquele macaco. E agora estão fazendo essa experiência com os seres humanos. eu não recomendo ficar 40% menos, mas eu recomendo você comer um pouquinho menos do que deveria comer. Assim como sair da mesa com fome, com um pouquinho de fome ainda, com um gostinho de quero mais. Isso aumenta a longevidade. O lugar que tem pessoas mais longevas do mundo é a ilha de Okinawa, no Japão. Lá, eles não usam o prato tradicional que nem no resto do Japão. Eles usam pratos menores de comida. E isso influencia eles comerem quantidades menores. Então, isso diminui. Aqui eles propõem uma restrição calórica de 15% a 25% por dois anos, diminuiu a velocidade do envelhecimento em 10% a 15%. Alimentos encontrados para retardar o envelhecimento. Ali eles citam vários artigos. Um deles cita peixes e aves. Ali são proteína animal. Tirando aquela história que vocês já cansaram de ver, muitos estudos falando sobre veganismo e vegetarianismo. O peixe e aves eles provocam sim uma melhoria da hipogenética. Frutas, vegetais, alho, tudo isso ajuda. As frutas, principalmente as frutas de coloração azul escura. As berres ou bagas que são a maracujá, mirtilo, amora, morango. A moranga é vermelha, mas está dentro dessas características aqui. Além disso, a curcumina, o açafrão, chá verde, café, ervas em geral, chimarrão aqui para os gaúchos e outros que trabalham são chamados polifenóis. Está provado, se você tem obesidade, você vai morrer antes do que se não tivesse. E aqui a obesidade não pode ser encarada só com aquela coisa extrema. O indivíduo muito gordo acaba morrendo antes. Não. Qualquer gordura a mais, é lógico, prejudica. Quanto mais gordura, mais prejuízo para aquele indivíduo. Então, o fato de você ter a pochetezinha, aquela pancinha ali, isso diminui a tua epigenética. E quando a gente fala também em epigenética, me vem à mente agora dizer para você, não é que você vai viver mais, você vai viver mais e melhor. Quanto mais tempo a gente vive por causa dos nossos hábitos de vida, menos doença nós temos. O indivíduo que morre com 80 anos tem menos doença do que um que morre com 70. E o que morre com 90 tem menos doença do que o que... Doença durante a vida, a história da vida. E, finalmente, esse artigo demonstra durante muitos parágrafos que o estresse, a angústia, a ansiedade acabam levando a uma morte precoce, a uma diminuição da epigenética. A metilação... Vamos continuar usando esse termo chique aí. A metilação diminui e se manifesta muito mais doença. Aqui eu vou colocar um aspecto que eu já falei em público aqui. É impossível eu pegar alguma doença com o físico que eu tenho. porém, pode acontecer um dia de eu estar aqui na internet com o nariz... Com secreção nasal, com uma faringite, com uma pequena gripe, resfriado. Por que que eu peguei isso se eu tenho uma saúde top? Por estresse. Então, eu passo o dia me controlando para não ter estresse. Como é que eu faço isso? Seria as coisas simples. Meditação matinal todos os dias. respiração consciente, mente atenta, mindfulness. Isso faz com que eu tenha um nível de... menor de estresse e ansiedade. Então, meus amigos, minhas amigas, é importante que você entenda que o teu hábito de vida agora não é apenas uma coisa momentânea. não, isso determina um resultado na tua vida muito grande. Você vai ficar mais... Se você não faz exercício, se você é estressado, se você tem gordura, se você come lixo. O que é comer lixo? Comer muito carboidrato. Carboidrato é inflamatório. Os caras colocaram ali a dieta mediterrânea. Depois vocês podem pesquisar o que é. Mas é dieta que come menos carboidrato, come mais peixe. Por isso que defendi o uso do peixe. Eu uso dieta low carb. Eu como pouco carboidrato. Não quer dizer que eu não coma. Claro que eu como. Hoje mesmo tinha feijão e arroz. Adorei, adoro feijão e arroz. Principalmente quando é feito no dia. O requentado já não é mais a mesma coisa. Comer carboidrato, sim. Mas dentro de padrões moderados. Dentro de... Uma feijoada por semana está dentro de um padrão. E ao meio-dia. Não é durante o dia todo.